Não consigo mais impulsionar ninguém. Vem cá, que eu até te explica. Esse daqui é o evento de impulso semanal. Esse evento, ele começa na segunda e vai até o domingo. Então, são sete dias. E você pode, hoje, impulsionar apenas uma pessoa ao dia. Antes, você poderia impulsionar até quatro. Hoje, com as novas regras do impulso, você pode impulsionar apenas uma pessoa ao dia. Então, quando você impulsiona essa pessoa, você ganha 100 Quai Golds, mas você pode receber infinitos impulsos. E é por isso que você não consegue mais impulsionar ninguém. Lembrando que esse evento está disponível apenas para quem tem celular Android. E lembrando também que você pode ganhar até 1.200 reais dentro desses sete dias, se você conseguir alcançar a meta de 12 milhões de Quai Gold. Quanto mais impulsos você ganhar, maior a sua chance de chegar no cadeado de 12 milhões de Quai Golds.